Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom pessoal, hoje estou aqui de novo para mais um react. E hoje galerinha, eu vou reagir a mais um vídeo pedindo por vocês, dessa vez pedido aí pelo meu parceiro aí, os primos loucos galera. Ele vem pedindo um vídeo aí, tamo junto primos loucos. E hoje pessoal, eu vou reagir a mais um vídeo aqui do Júlio Cossielo. Na verdade não é só do Júlio Cossielo, é do canal Tassielo, né? Que é da Tata e Cossielo, né? Porque não sabe se eles são casal. E hoje eu vou reagir a um vídeo aí que ele pediu que chama O Começo de Tudo, né? Eu acredito eu que seja como começou a relação deles, né? O vídeo é um pouquinho longo, 9 minutos de vídeo, então prepara a sua pipoquinha aí e vem comigo que vão assistir esse vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça pessoal, eu estou com uma nova parceria aqui no YouTube, o nome do canal se chama ReactisAndroid. O link do canal vai estar aqui embaixo na descrição, junto com um dos parceiros que nem Trovão 13, e é o Cabeça Gameplay, o Fevos, tudo meus parceiros aí no YouTube. O link vai estar aqui embaixo na descrição, no meu link de parceria vai estar aqui embaixo. Lembrando que se você quiser ver o vídeo original, também deixa seu like aí pro canal Tassielo, se inscrever no canal, já está com 1,4 milhões de inscritos. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo que você conferir tudo certinho, beleza? Então vem comigo e vamos ver como que começou a relação entre a Tata e o Júlio Cossielo. O começo de tudo do canal Tassielo, bora assistir. Você vai alavancar esse vídeo, hein? Eu quero foco, força de vontade, perseverança e disciplina. Você está focada? Está preparada? Você é a dona do mundo. Vai fundo, é tudo seu. Nós te amamos. Que graça, mano. Eu sou Tim Lagosta, pra sempre. Foco, foco. Perseverança. Não me lamba, você parece uma chinchila. Mas você está tão bonitinha hoje. Se soltou. Eita que o foco foi embora. Eita que a perseverança acabou. Vai, vai. Treino duro. Mais uma volta. Vai, isso. Vamos lá. É isso, é foco. Vai, mais uma. Boa, mais três, acabou. Vai, vai. Parei. Isso, retornou. Isso, mais uma. Vai. Boa. Que graça, velho. Está sem foco. Entra, meu Deus. É o Pereba. Que isso? Está horrível. Pereba é o nome do bicho. Está horrível. Para de me humilhar. Morreu, está linda assim. Obrigado. Que barulho foi esse? E aí, gente? Tudo bom? Show. É nóis. Bom, temos aqui a lagosta. Tá, gosto pega. Põe o nome do maluco. Vai, amor. Foco? Viu o foco? Perseverando o pai. Ele é a tucana, ela. Sério. Não. Não, eu sou o selo dela na sua boca. A tucana? É, você é a tucana. Você fica toda hora zoando ela. Você enche o saco dela. Você é bullying. A gente já vai ficar nesse canal pra quê? Pra vocês acompanharem toda a trajetória até o casamento. No meu canal não vai ter muita a ver. Eu vou ficar colocando coisa de casamento, que é o que vocês mais querem. No dela tem. Mas aí ia ficar só isso. E vai ter alguma hora que eu que sou homem e a nossa parte no casamento vai fazer a despedida de solteiro. Então eu não vou poder soltar a despedida de solteiro no canal dela. Então eu vou soltar nesse aqui. Eu não tô entendendo nessas despedidas de solteiro. Não, eu quero que tem. Ai, eu quero. Eu não soltar essa despedida de solteiro aí, não. Calma, esse canal não vai acabar depois do casamento. A gente criou esse canal pra postar tudo. Fazer diário de noivo, que vocês pedem horrores. Lógico que vai ter alguma coisa no meu canal que não tenha a ver com ele. Tipo, que seja só noivo específico, vai ser no meu canal. Mas aqui vai ser coisa que tenha a ver com nós dois. Ou com a lagostinha. Ah, a lagostinha. Não é perebo, é a lagostinha. Bom, enfim, a gente vai aproveitar esse primeiro vídeo pra falar como a gente se conheceu, como começou tudo, porque sempre tem essa... Sempre tem, de caralho pro casal, sempre tem isso. Enfim, não sabia da existência do Júlio, tá? Aí conheci você, acho que dei oi na festa da Flavinha. Eu tava bêbado. Aí chegou no meu aniversão. Fui inaugurar meu canal, pro canal. E resolvi chamar a galera da internet, né? Não era de aniversário? Não, o que eu te chamei, que você não foi, que você ganhou um prêmio. Ah, é que eu não fui. Você não foi, é? Tá, mas... Mas aí, eu já te chamei, aí começou o contato. Ou seja, despertou interesse desde a primeira vez que me viu. Não sabia que a galera me chamou, por quê? Por causa da internet. Ah, e... Chamei todo mundo na internet. Me chamou. Chamou todo mundo? Faltou eu aí, cara. Aí, ainda bem que não foi. Sério, o quê? Aí, se quiser me convidar pra ser padrinho de casamento, ó, é nóis, hein? Eu vou pôr. Não vai. Vou pôr os pílios. Aí passou, depois da festa do meu aniversário, e eu chamei ele de novo, porque nisso a gente se falava normalmente. É, e eu convidei ela também pra minha festa de 10 milhões. Eu fiz uma festa de 10 milhões, eu convidei ela, comecei a convidar uma de youtuber. Aí eu falei, ah, já que ela me convidou o Danonei aí pra mim, eu vou convidar o Danonei aí também pra ela. E eu convidou por quê, carai? Aí passou, eu convidei ele pro meu aniversário. Era a festa do branco, isso vocês já sabem, ele chegou, ele falou, pô, eu chegava de preto. Eu fui de preto, mas não é, é porque eu tava em outro lugar. Sim. Eu fui de preto, bonezão, óculos, grande, óculos, 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 óculos aqui, o relógio, dois relógios aqui. E eu não ia, eu não ia, só que de repente eu falei, puta, acabou aqui, aqui já era, eu vou pra lá então. Ó, rapaziada, vai ter uma festa ali, legal. Chegou ele, mais 10. Aí na hora que eu fui pegar meu carro pra ir pra lá, meu carro tava com o vídeo quebrado. Estacionou meu carro na rua, se eu pago segura é porque eu tenho que correr risco, aí eu corri o risco. Lá, a Maria, que trabalha comigo, marcou com ele de gravar pro meu canal. Foi nem ela. Tá, tá, marquei com o Júlio de gravar pro seu canal. E eu, com o Júlio, ela, é, o Júlio e tal, tal dia. Falei, beleza. E aí, falei, em casa, a gente gravou, ficou super conversando, tipo, a gente tinha as mesmas ideias, mas nada demais. Pra você ver como o YouTube conecta as pessoas, hein. Aí a gente gravou, foi aquele vídeo que vocês sabem qual que é, que é o primeiro, que você testando produto de mulher. Depois da gravação, a gente sentou na mesa, ficamos conversando, é ela, é ela, é a primeira pessoa que vem, galera. Eu me apaixonei da família, que foi a mãe, que me recebeu com cerveja. Gostei muito da mãe dela, que tava se divertindo. Isso que é sogra, hein? Isso que é sogra, hein? Isso que é sogra, não sabia se era da minha cara ou se era do que eu fazia. Seve jeito de cerveja. E aí, eu fui embora, e você viajou, me ignorou por quantos dias? Uma semana? Duas? Aí, um dia do nada, eu tava na Itália com a Gabi, hippie, a gente tava viajando. Tipo, viagem de Friends, nada a ver, lá do nada recebe uma cerveja. Viagem de Friends na Itália, então, poder, hein? Pô, atitude. Nossa. Poder, hein? Não pensou, nada. Zero chance. Zero. É que eu não acreditava, ele não acreditava nada. O AdSense tá forte, hein? Mas tinha o interesse? Nada. Não. Tá bom, legal. Voltei pro Brasil, respondi ele, porque lá eu nem pegava muito, tipo, eu não ficava muito no celular, né? Quando eu tô em viagem, eu aproveito a viagem. E aí... Tô concordando. Você fica no celular, né? Nunca. Jamais. Celular? Pra quê, né? Acaba a bateria. Não, aí, beleza. Voltei pro Brasil, respondi ele. Aí eu só mandei um rá, 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 rá. Cobrei que ela não respondia, que me ignorou por um mês. Aí eu percebi que ela tinha voltado pro Brasil olhando os stories. E aí você respondeu. Que aí não tinha mais o que negar. Acho que você olhou lá que eu tava assistindo. Aí eu respondi ele e ele começou a falar umas coisas. Ele, ah, não sei o que. Quando a gente vai sair? Aí ele falou, ele falou, vamos se beijar. Aí eu, rá, rá, rá. Dele, é sério, você não acredita em mim. Tem como acreditar? Não tem como acreditar. Aí, beleza. Aí ele falou, então, tá bom. Não, você não acredita em mim? Vamos sair que eu vou falar olhando no seu olho. Aí ele mandou uma foto. Qual foto? Ah, é verdade, é verdade. Isso era uma quarta. Que isso, como é que você lembra? Eu lembro, a gente saiu na quinta. Foi no outro dia que a gente saiu? Que isso, voltei desesperado. Não, eu tinha que ir acalmar na época. Como eu assisti a você acalmar? Pô, fui um dia, né? Pra você me deixar na rua depressiva, era um doido. Enfim, ele tava no aeroporto e mandou assim, ó, só pra você saber. Aqui tá a aliança do nosso noivado. E mandou aquela garrafa enorme. Mandei uma foto de uma ciroque de seis litros e meio. Essa aqui, ó, é a aliança do nosso noivado. Ela só deu risada. Aí me ignorou de novo. Aí a gente marcou de sair. É, numa quinta-feira, do nada, ele tava falando comigo e falou assim, É, você não acredita em mim? Então tá bom, então vamos sair. E o que eu quero falar olhando no seu olho? Eu falei, demorou então, parça, vamos sair. Aí ele falou, vamos sair domingo. Vai ter não sei o que, é do Renan. E aí ela topou, vamos domingo e tal, não sei o que. Aí enquanto eu tava andando na rua de tarde, eu tava já feliz que ia sair com ela no domingo. Ela falou, ah, vamos hoje à noite. Então, hoje tem o negócio da Flavinha, você não quer ir? Flavinha já tinha me chamado, só que eu não iria. Eu não iria porque não tem nada a ver. Não tinha, não ia ter nenhum amigo meu lá. Chegou lá, tava quem? Larissa Manoela, você, Flavinha. Pô, me senti em casa. E ele foi. Aí ele te busca em casa. Eu falei, demorou. Claro. Ele desceu, abriu a porta e ele tinha me levado o chocolate. Levei um chocolatinho pra eu não preste. Nossa, era brigadeiro, amor. Essa meia é minha? Não, tava nas minhas coisas. Essa meia é minha. Tá na minha gaveta, minha. A gente foi no negócio da Flavinha e tal, nananã, tcharam, 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 não. Aí a gente foi pro carro e ele começou a falar um monte de coisa, assim, ó. Ó, você só estourou o cravo no meio do vídeo, olha como é que vinha a minha voz, ó. Você começou a falar que você tava aparecendo, que você tava se sentindo no colégio, que tava se sentindo na barriga. Sim, que a barriga tava parecendo a tia borboleta, vindo na barriga. Ele me falou isso. Há muito tempo atrás, sempre que eu te via, eu falava bem de você, eu te elogiava, não era coisa com maldade, tipo, é, essa mina aí. Eu olhar pra você e eu falar, ela é maravilhosa. E meus amigos todos sabiam disso, todos. Eu contei tudo, falei tudo que eu sentia, tudo que eu pensava. E aí eu tentei te beijar, né? Aí ela me deu um fora. Ah, porque não é esse parte difícil, né? Você pode não querer me beijar agora, mas tudo bem, faz parte, eu entendo você. Se hoje você não ficar comigo, não me der um beijo. Outro dia a gente sai de novo, eu tento de novo, de novo, de novo, até eu consegui. Aí eu falei, não vou conseguir me lembrar, já era pra me beijar. Aí beijou, eu ouvi aquela música, o rádio ligou sozinho, tocando, não sei, um negócio louco. Aí eu levei ela pra casa, aí quando ela entrou, eu saí felizasso no carro, vendo música, comemorando, feliz pra caralho. Depois eu esmago e você não sabe por quê, tá? Aí depois disso a gente nunca mais parar de se ver. A gente ficou esse dia, depois de 15 dias que foi o carnaval, a gente namorou. Por mim eu tinha ido antes, tinha namorado antes. Mas fiquei com medo de você me achar louco. Agora eu que tô louca, perguntei. Cara, essa porquinha, você tá podre, hein, moleque. Caralho, tipo, é podre, hein, mano. Dois, porque dois, eu? Já chamava ela pra morar junto, eu escrevia a cartinha, às vezes vem morar comigo. Ah, eu tenho a cartinha pra hoje. O que mais? Pô, é muita coisa, é difícil lembrar exatamente. E aí a gente queria finalizar esse vídeo falando que eu tô grávida. É o quê? Eu quero muito ter um filho logo. Por mim, se ela falar hoje, ela falar, mano, agora. Imagina se você faz essa surpresa no meu negócio. Foda, né? Bom, aí é isso, aí a gente tá aqui, a gente nunca nos jantos e vejo que só quando teve que viajar, eu trabalho, ele é trabalho. Resumidamente, foi essa a nossa história, teve muito mais coisas, muita parte mais romântica. É que não dá pra detalhar, porque o vídeo já tá com 30, porque a gente já tá meia hora gravando. E a gente resumiu pra vocês, porque muita gente não sabe nem um pouco dessa história. Foi muito resumido mesmo, porque teve muita outra coisa, foi... Muitas outras coisas, tudo bom? O português mandou um abraço. Bom, gente, então se inscreve aqui no canal. Deixa nos comentários que a gente grave. Manda pra gente lá no Instagram também, qualquer dúvida, qualquer coisa, é nóis, cara. Todas as redes sociais da gente vai tá aqui na descrição. Segue nóis lá em tudo. Beijo! Beijo, é nóis, valeu! Dá um beijo. Mas parece que eu tô te enforcando, né? Desculpa. Podre esse dia, hein, mano? Caralho, velho, você tava podre, hein, arrotando pra cacete aí, mano? Nesse dia, o maluco, você vê que o maluco tá mal pra gravar vídeo. É nesse dia aí. Encontro do louco, né, velho? Quem diria que os caras iam se compondo, se contando aos poucos, né? Os caras foram aos poucos. E foi atacando, atacando, atacando. Até que uma hora conseguiu, é, mano? É assim que é a vida, meu amigo. Se você nunca namorou na vida, é assim que é. Eu falo, mano, você tem que tentar, velho. Tem que tentar, tentando, tentando. Tentando, investindo naquela mina, pegando intimidade, mano. Que uma hora se consegue. Ou também você pode conseguir também, mano, indo pistoleiro, né? Na balada, sei lá, pistoleiro. Pá, 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 mano. Você vai até que uma hora um você vai ter que conseguir, cara. Porque, por exemplo, no meu último rolê que eu fui, cara, Que eu acho que foi em, em maio, meu último rolê. Eu, mano, eu, por quem sabe, eu sou solteiro. Então, mano, pra mim, eu tava livre pra pegar qualquer uma. Eu tomei 11 foras, cara. Aí, comecei, só peguei 7. Então, mano, é um negócio, mano, que se você quiser pegar, Você tem que arriscar, cara. Isso aí é muito difícil a mina chegar em ti. Eu já tentei muitas vezes. Eu já consegui uma vez ou outra as minas já chegarem em mim, já, né? Mas, na maioria das vezes, fui eu que tive que ir lá atrás, cara. Infelizmente, mano. Que isso fosse por mim, eu preferia bem mais que as minas chegassem em nós, né? Mas, é mais difícil, cara. É mais difícil. Mano, já pensou, velho? Ela fala que ela tá grávida, tipo, no vídeo, mano. Nossa. Mas, fala sinceramente, velho. Eu também sonhei em ser pai. Eu também queria ter filho. Eu acho que agora eu tenho 17 anos, né? Eu acho que seria muito cedo, mas, quem sabe, daqui a uns 10 anos, talvez. Uns 10 anos ou menos. Que eu quero nem encher minha casa em filho, mano. Falando isso pra vocês. Eu quero ter... Sabe o que ela fala? A expressão, ah, de ter um time de futebol, então, mano. Sou eu, cara. Esse, basicamente, sou eu, mano. Quero ter uma casa cheia de crianças. Se não for pra ter uma casa cheia de crianças, nem faço sexo. Só também respeito o casal que não quiser ter filho, mano. Conheço um monte de gente que fala que não quer ter filho, que não quer casar, mano. Tem que respeitar também, cara. Eu respeito, mano. O cara não quer ter filho, mano. Pra mim, é a escolha da vida dele, tá ligado, mano? É a opção dele. E eu quero ter, mas se o cara não quiser ter, né, mano? O casal lá não quiser ter filho, eu respeito. Total. E tem pessoas que não respeitam, né? Que falam, cara... Ah, vocês estão casados, vocês não vão ter filho. Vocês não querem ter filho. Como assim? Vocês não são de Deus, não. Você tem que ser escondado da igreja católica, apostólica humana. Você não é gente. Você não quer perpetuar espécie. Você é contra a humanidade. Você é alienígena. Você não é gente. Você quer exterminar a humanidade. Você não quer prosperar. Você não quer prosperar a vida na terra. Não, pessoal. Não é assim, mano. O cara não quer ter filho por opção dele, cara. Se ele não gosta de criança, é a opção dele, mano. Eu respeito. Eu acho que todo mundo devia respeitar a opção do outro. O cara quer ter um filho. O cara quer ter dois filhos, mano. Deixa a pessoa... O casal se decidir, cara. Deixa ele se decidir. Se você quiser ter um mundo de filho que nem eu... Mano... Suave, parceiro. Pra mim, suave. Entendeu? Não vai interferir em nada na minha... A sua escolha. Não vai interferir em nada na minha vida. O vídeo aí foi bom. Né, mano. Engraçado, né, mano. Como eles se conheceram, né, cara. Achei um negócio muito de louco, assim. Demorou. Acho que demorou até eles começarem a namorar mesmo. Acho que demorou um tempinho, mas... O Julião foi lá e conseguiu, mano. Conseguiu fisgar sua gata. E você? Ou seu gato, né. Não sei, né. Ou seu gato. Enfim, pessoal. Então, é isso. Eu venho ensinando mais um vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, né. Deixa esse like aí, mano. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do ReactisAndroid também. Novo parceiro aqui. Link aqui embaixo na descrição. Espero que vocês vão gostar dos reacts dele. Né. Muito bacana os vídeos dele. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. Os filmes loucos. Tá aí. Um vídeo reagido aí. Que pediu por você. O que vocês pediam aí. Tá aqui. É o que eu falo pra vocês, mano. Eu demoro, mas eu trago. Boa. Tchau.